Cara, veja só o que fizeram com o Manuel Gomes. Bom, pra quem não sabe, nas redes sociais tem uma música viralizando muito. O nome do cantor se chama Yami. E ele, recentemente, lançou uma nova música. Eu vou até mesmo deixar aqui pra vocês escutarem. Tá, depois que ele lançou essa música, os caras foram lá e pegaram a voz do Manuel Gomes e colocaram na música dele. E, mano, veja só como que ficou. Claro que eles fizeram isso com inteligência artificial. Mas, além de ter ficado...